O uniforme do judoka é o judogi, também conhecido como kimono. Vindo do Japão, juntamente com a prática do judô, é importante a gente cuidar com carinho e educação do nosso uniforme. Hoje eu vou demonstrar uma forma de fazer a dobradura e guardar o nosso instrumento de trabalho. Música